E aí galera, firmeza, acalmar o bigode, trazendo mais um vídeo de plantas mais sobre o cara do Daniel Offer 2 E hoje a gente vai conferir o portal da prefeitura, certo? Vocês viram que o zumbão tá ali falando uma coisa de armadilhas, vamos ver o que o David Nolidão vai nos falar Vou trocar aqui pra qualquer cacto Fala alguma coisa, cadê? Acabou que ele fala alguma coisa Bom, estamos aqui na sexta semana, sim, a penúltima semana dos eventos de Conto do Taco ali da prefeitura Faz muito tempo que eu não trago um gameplay e falo desse evento Primeiramente, eu sempre gravei, das últimas semanas que a gente teve, eu sempre gravei Só que, primeiramente, eu atrasei o conteúdo, então ficou um conteúdo um pouco velho E também, no último, e o que aconteceu na última semana, eu ia postar um vídeo no domingo Só que, infelizmente, eu fui ver o arquivo tava com um problema no áudio Ele não estava com o áudio do jeito que eu setei ali, ele não gravou a minha voz, então não dava pra publicar o vídeo Então, alguns erros aconteceram Mas estamos aqui na sexta semana Vamos dar uma olhadinha no Rux Vou comprar esse aqui porque é da hora, hein Esse aqui combina, vou comprar Tá sobrando dinheiro mesmo Sempre é bom ter esses, alguns consumíveis aqui E vamos lá, dar uma conferida no evento com vocês e no desafio da comunidade O desafio vai ser de reanimação O desafio, acho que, tranquilo O pessoal já tá com meio milhão Então, hoje, já vai bater A comunidade tá batendo essas metas aqui No primeiro dia, em poucas horas Mas, vamos, né Não é assim, ah, tem milhões de pessoas jogando Não, não quer dizer isso Eu acho que a exigência deles tá bem baixa Tipo, dois milhões Aquele, o pessoal faz rapidinho, tá ligado Não sei, né Eu chuto que a exigência esteja sendo rápida Eu acredito que, se você não tiver com Live Gold Ou PSN Plus pra jogar Você joga o modo com inteligência artificial Se você revive, os personagens vai contar também, tá Eu fiquei com 20 estrelas arco-íris sobrando do último portal Vamos abrir aqui o de 10 E vamos dar uma olhadinha aqui Ataque petisco Pegue petiscos e leve-os para os pontos de captura E antes de começar uma partidinha pra vocês Deixa eu só comentar o que rolou ontem Ontem foi um evento onde eu fiz uma live Um evento lá da Gamescom Onde a gente tinha a esperança De vermos o trailer do PVZ O novo PVZ Não aconteceu, infelizmente Não aconteceu Eles perderam, acho que o último grande evento Antes da chegada do período de lançamento Do jogo Que tá prometido pra entre outubro e dezembro Eu ainda talvez faça vídeos comentando mais sobre isso Mas foi bem decepcionante porque todos os A gente tinha todos os indícios Que a gente teria o trailer, algum anúncio Durante o evento lá da Gamescom Mas hoje, no dia que eu tô gravando Terça-feira É o dia Que ainda saem alguns trailers Tanto é que já saiu o trailer Dos Vingadores E o trailer do jogo chamado Control Que é bem aguardado aí Pela galera Dois jogos bem aguardados Do Avengers é um trailer De gameplay E do jogo Control É um trailer De lançamento Ele vai lançar Acho que na semana que vem Então eles já soltaram Um trailer De lançamento O do PVZ O trailer que tem que sair É o trailer de anúncio Oficialmente O jogo não existe ainda A EA não se pronunciou Com o nome Plants vs Zombies Battle for Neighborville Ela não falou nada sobre isso Oficialmente Mas Vamos lá Se pá eu faço um vídeo aí Durante a semana Comentando mais essa parada Vamos aguardar Essa terça-feira Para ver se A última esperança Da Gamescom Se realiza Com o trailer Sendo lançado Então vamos lá Assim que eu tiver o trailer Aí eu faço uma análise Dele mesmo Qualquer coisa que sair Eu vou procurar analisar Com vocês aqui no canal Então vamos lá Ataque herbáceo mesmo Pegue os petiscos E leve os paropontos de captura Eu pelo que estava falando aí Eu entendi que a gente Pega o queijo E tenta capturar A base Diferente do outro Que era Jardins e cemitérios Onde a gente É Onde as plantas Pegavam os queijos Ali na base E se protegiam E os zumbis Meio que conseguiam Pegar os queijos Também Mas depois de dominar Uma área Olha Bem diferente mesmo É um presente Defenda Tem dois negocinhos Ali Tá Tem uma área Normal ali Vamos ver Ah lá O cara está com o presentinho Será que ele fica Mais poderoso Nossa Não estou certo de nada Peguei ele Não ganhei nenhum bônus A mais Por ter derrubado Um cara Uns dias sem jogar A mira já está Zoada Olha o lag Meia hora depois Vixe Aí ferrou Olha Eu acho que ele dá Mais dano Ele tá vermelho Tá rápido Eu não sei O girar só é rápido Vai cara Bom A gente tá jogando Na defesa Vou ter que jogar Provavelmente A gente como zumbi Não consegue pegar Ai Onde foi Nossa Sério que você vai subir Aí Eu errei Nossa O cara não me viu ainda Droga Carreguei Olha lá Vai chegar lá O que acontece Ah Ele pega uma parte Grandona Da captura Que legal Cara Nossa Bem diferente Tá misturando Aqui É só não deixar Os caras entrar É difícil É difícil Cara Tipo Não é de maioria Na base Legal essa modificação Nossa Um cara com 100 de vida Tá Tem que ser um tanque Ai 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 Não Essa marcação Desse jogo Mano Ai 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 O jogo marca muito Por exemplo Aqui Tá vendo Salvei Ai Ai Eu rio Eu acho Morreu Nossa Tem gente me chamando No Skype Aqui Galera Boca Tem Agora Ó Tá vendo Essa marcação É muito fácil Saber Ali tem o girassol É muito Opelão Isso Cara É muito Opelão Nossa O robô Ali Derrubou Legal Os caras Vai Tá de olho No presentinho Não Não Droga Mano A ideia É muito Legal Cara Pelo que eu percebi São três ou quatro Presentes Só Aquela festa Ali Só aquela festa ali Ah Não Não Tá vendo Marcação Não Não Tinha Nossa Ele é muito Pro player Pessoal Isso Reanima Reanima Isso Ele é muito pro player Velho Ele pegou com dez de vida Boa Quem que é você Vamos pegar esses caras por trás Detona ele Detona ele Mano Ele não me reviveu Por que Ah Meu Deus Aposto que eu dei mais de cem Mais de cento e dez de dano Nesse geração Caramba Mas eu tenho tiro pra caramba Na cabeça Na dele Ela Hein Ai ai Tá vendo Você atira no símbolo Sabe Você nem atira no personagem E Eu acho isso muito apelão Cara Sabe De todos esses bichos ai Que eles são Fatinhos Aí o presente volta imediatamente Mano Esses Esses robô Esses robôzinhos aqui são Eles são bons pra descobrir onde que tá os inimigos Tá vendo Tem vários Cadê Onde vai cair o raio Ali ó Tá vendo Tá vendo Tá acabando De tanto que eu uso Ai 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 Vai 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 Cintista Faz a festa Caramba O raio chega O negócio tá chegando aqui Já chega tomando dano Acabou a festa Nossa Olha aquilo Olha aquilo Tá com baixa vida Tá com baixa vida Mentira mano Que conseguiram Caramba Os caras conseguiram entregar Olha isso Parece bote Parece bote velho Mano é bote É bote Ó meu amigão Ó meu amigão aqui Morreu Caramba Caramba Trinta e uma já É tem bastante iniciante É tem bastante iniciante ali Beleza Beleza Eles ficam mais rápido Caramba Caramba Vou usar o rojão agora Não Não Era pra pôr o de gelo Gente Olha lá Olha lá Cadê o zumbi Pra jogar Meu Deus do céu Esse cara é muito tonto Não Tá muito De vida Tá muito Ah Ah A É Ah Tome Tome É Meu Deus Corre, corre, corre Olha como ele erra Eles vão entregar duas Um pulo, gigante Ah, mano O cara passa sem tomar dano, mano Cara, os caras foram muito ruim Dando no time, velho Mano, os caras não entenderam o que está acontecendo Aí você foi criança Ai, 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 ai Fiz errado Ah, mano Os caras não prestam atenção no que tem que prestar, velho Porque é no presentinho Ah, o girar O que? O cara está com o spawn protection Até que dia? Não, pula Um pouco travado Ai, ai, ai Vamos lá Deixa eu ver onde está o teletransportador Do outro lado Do outro lado, mas Cara O pessoal não presta atenção Então, o girassol parece ser assim Uma... Ah, ele mudou de lugar? Ou foi lag? Ah, não Ele pegou o teleporte Então está do lado esquerdo O girassol é uma boa opção O girassol é uma boa opção Nossa, eu falando nos caras E não acertei um tiro Cadê a granada do zumbinho? O girassol é uma boa opção Não, não Não, não Não O girassol é rápido Aí ele pega Esse presentinho Fica mais rápido ainda Imagina uma carnívora potente Jesus amado Acabou que acabou essa farra aí no próximo jogo O cara tá vivo ainda Presentinho Meu Deus do céu Conseguiram Vamos lá no presentinho direto Ah, ele pegou o transportador Nossa senhora Boa, voltou o presente Aquele presente da direita ninguém tá pegando Aparentemente Bora pegar Não era pra bater Os caras não destroem os... Vai, vai, canibra o foco, velho Boa Mano, da onde eu tomei essa gosla? O que é que minha nuvem bateu ali, velho Ó, tá vendo? Isso é pela, ó Você vê o inimigo Só pelo ícone Você arrisca o tiro, né Nossa Tô ouvindo um barulho de gosla, velho Um barulho de carnívor Olha lá, o presentinho Boa 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 Esse aí usou o Weeper muito lá atrás 18 segundos, galera Caramba, fica muito rápido o bicho Tava lá atrás Pegou um tanque Boa Vitória da defesa Interessante Que modificação bacana, velho É tipo um outro modo, praticamente E essa modificação ficou muito legal Muito criativa 54, hein? Daí ia dar pra pegar uns 80, será? Se fosse até o final Aqui é muito iniciante Olha, entrou mais iniciantes ainda E os caras lá, se revivendo e tomando tiro Se revivendo e tomando tiro Aí ficou fácil também A taxinha de knockout de 7.71 Bacaninha Então é isso aí, galera Esse foi o gameplay aí do portal desta sexta semana Temos mais uma sétima semana E quem sabe É a última esperança aí Pra gente ter um anúncio do novo jogo Vamos ver Então é isso, galera Muito obrigado a você que assistiu Este vídeo até aqui Se gostou, já sabe Deixa o seu like Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui!